constantemente porque é muito fácil a gente falar assim aí tal pessoa é agressiva né, é o cara que chega e mas e a pessoa quando não assume que ela tem um dom quando a pessoa se acha inferior do que todo mundo você acha que isso não é uma agressão? quando ela se maltrata